Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem. Desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, é seu aniversário, é sua festa, vamos dançar. Um grande bolo, dois, e seus presentes, três, preparados, vamos cantar. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns, parabéns pra você. Um, dois, um, dois, três, quatro. Seus amigos, na sua festa, estão brincando, é fenomenal. Um, as belinhas, dois, assopra forte, três, pede um dedo e vamos cantar. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você.